Bom, pessoal, vamos continuar as nossas aulas de Química Inorgânica 2. Aqui é o professor Gilvan, agora com a unidade 2, que veste sobre os compostos de coordenação. Então, na aula de hoje, vou fazer uma pequena introdução sobre os compostos de coordenação, a Química de Coordenação, falar da teoria de Alfred Werner e, por fim, alguns compostos de coordenação. Bom, a Química de Coordenação surgiu mais ou menos no final do século XIX, início do século XX, e foi quando o pessoal, os Químicos Inorgânicos, começaram a conversar com os Químicos Orgânicos. Bom, a primeira teoria é a teoria da cadeia, que eles tiveram como base os postulados de Queculé, a teoria das ligações entre átomos de carbono, formando as cadeias carbônicas, e propuseram que moléculas de amônia NH3 também poderiam formar essas ligações. E aí, o primeiro composto a ser proposto foi um composto de cobalto, cloro e amônia, que é o COCl3NH3. Bom, a estrutura proposta naquela época foi uma estrutura que tem esse desenho, onde as moléculas neutras da amônia se ligam diretamente ao cobalto e os átomos de cloro se ligam às moléculas de amônia. Hoje sabemos que esse composto não tem essa organização, e aí vamos entender como é que se formam as ligações entre o cloro e o cobalto, assim como as ligações entre o hidrogênio e o nitrogênio, e depois como é que se forma esse complexo. Bom, primeiro vamos analisar aqui, o cobalto está no quarto período da tabela periódica, é um metal de transição, número atômico 27. Então, para fazer a distribuição eletrônica desse elemento, nós temos aqui que ele tem como camada de valência 4s² e o orbital nível mais energético 3d7. O cobalto, se nós analisarmos aqui o diagrama de número de oxidação, vocês vão perceber que nós temos cobalto 2+, cobalto 3+, e até cobalto 4+. Nesse caso, para a formação desse complexo, nós trabalharemos com o cobalto 3+. Para que ele seja 3+, ele tem que perder 3 elétros, 2 elétros da camada de valência e 1 elétro aqui do orbital 3d7. Então, ele vai ficar com uma configuração eletrônica terminando aqui em 3d6. Já o cloro, um elemento aqui do bloco P, mais especificamente do grupo ou família 17, dos halogênios, tem número atômico 17, camada de valência 3s², 3p5. Vocês aprenderam isso lá na Química Inorgânica 1. Então, o cloro tem uma elevada eletronegatividade ou uma grande facilidade de receber elétros. Então, ele recebendo aqui 1 elétron na camada de valência, ele completa os 8 elétros, favorecendo assim a regra do octeto. E daí, forma o composto, onde o cobalto forma 3 ligações com 3 átomos de cloro. Por sua vez, pode observar aqui, o nitrogênio tem 7 elétros, ok? Número atômico 7. Então, fazendo a distribuição eletrônica, ele tem uma camada de valência 2s², 2p3. Então, ele tem uma facilidade em receber ou compartilhar elétros. O hidrogênio, por sua vez, só tem número atômico 1, 1 elétron na camada de valência. Então, para a formação da molécula do NH3, nós temos aqui o compartilhamento de elétros entre esses átomos de nitrogênio e hidrogênio. Bom, o composto de coordenação, pela teoria de Werner, que é uma teoria de 1893, final do século XIX, são compostos bem simples. Como é que se organiza, como é que a gente consegue visualizar os compostos de coordenação? Primeiro, no composto de coordenação, existe um elemento central, que é um metal ou um íon metálico, nesse caso aqui, o cobalto 3+. Em volta do metal, formando ligações coordenativas, nós temos os ligantes, e aí existem diferentes tipos de ligantes. Nesse caso, eu estou trazendo para vocês o NH3, a amônia. Esse complexo fica entre cochetes. Aqui em cima, nós temos a carga do complexo, e essa carga é contrabalanceada por um elemento de carga negativa, geralmente um, nós chamamos isso de contraíl. O número de átomos do contraíl é igual ao número de carga para que a molécula, o composto complexo, fique eletricamente neutro. Então, a teoria que explica como é que são formadas essas ligações é a teoria da ligação de valência, que vocês viram lá na Química Geral 2, que ela explica como é que os orbitais atômicos do metal são utilizados para formar essas ligações coordenativas. Ok? Beleza? Essa teoria só não explica, por exemplo, a cor que os complexos apresentam em um composto. E aí, Verne foi um químico experimental, e a teoria dele foi baseada em parte experimental, e ele observou que alguns dois compostos, dois complexos de cobalto apresentavam cores diferentes, e essas cores dependiam do número, que nós chamamos de número de coordenação, o número de ligantes que estavam ligados ao elemento central. Então, para cada quantidade de ligante, eu tinha um composto ou um complexo com cor diferente. Bom, além disso, na teoria de Verne, nós temos que um complexo, um íon complexo de cobalto com amônio, que é um amino cobalto, quando ele é hexacoordenado, ele tem seis moléculas de amônio sendo coordenados, ligados ao metal central, ao elemento central. Os átomos de cloro, o íon cloro, cloreto, ele é totalmente dissociado, e quando é em presença de água, e em contato com nitrato de prata, ele forma três mols de cloreto de prata. Por sua vez, quando ele é pentacoordenado, só tem cinco moléculas de amônio, só vão liberar dois átomos do íon cloreto. E quando é tetracoordenado, apenas a liberação de um íon cloreto. Beleza? Então, é uma teoria simples, foi descoberta na época em que não sabia nem da existência dos elétrons, mas que é válida até hoje. E aí, Verne postulou que os átomos dispõem, nos complexos, de dois tipos de valência, uma valência principal e uma valência auxiliar. A valência auxiliar se manifesta na esfera interna ou de coordenação. Então, valência auxiliar, esfera de coordenação. E a valência principal, que é na esfera externa, é chamada de esfera de ionização. Beleza? Então, a valência auxiliar tem caráter direcional, porque está na esfera de coordenação, e a valência principal pode ser convertida em auxiliar e vice-versa. Quando um íon negativo estiver situado na esfera interna, ou seja, na esfera de coordenação, ele atende à valência auxiliar. Quando estiver na esfera externa, atende à valência principal ou de ionização. E aí estão os quatro postulados de Verne. Bom, os compostos de coordenação propriamente ditos, eles são compostos da seguinte forma. Existe um átomo central, geralmente é um ácido de Lewis, e os grupos periféricos, que são bases de Lewis. Então, existe uma grande similaridade na reação de formação de um complexo com uma reação de neutralização ácido-base de Lewis. Eu tenho aqui uma base de Lewis, nesse caso, a amônia, que tem pares de elétrons livres. Eu tenho um ácido de Lewis, no caso aqui, o íon, o cátio, o cobalto 3+. Essas duas espécies formam ligações coordenativas, onde a amônia fornece um pá de elétron para o ácido aceptor receber esse pá de elétron. E aí forma uma estrutura que nós chamamos de complexo. Para ficar mais claro, como é que a gente visualiza a esfera interna ou de coordenação e a externa ou de ionização, eu tenho aqui dois exemplos. Primeiro, o cobalto hexacoordenado com a amônia e o cobalto pentacoordenado com a amônia e um átomo de cloro. E vejam bem, a esfera interna de coordenação é essa esfera aqui, beleza? Onde os elementos estão sendo coordenados ao elemento central, nesse caso, uma molécula de amônia. A valência auxiliar 6, atendida pelas 6 amônias. Ok? Bom, a esfera externa ou de ionização, a valência principal, 3+, atendida pelos 3 cloretos. O cobalto não é 3+, então a gente precisa de 3 cargas negativas que estão atendidas pelos 3 cloretos. Beleza? Nesse caso, o segundo caso aqui, a esfera de coordenação está sendo atendida por 6 valências auxiliares, sendo 5 da amônia e uma do cloreto. Logicamente, uma carga já foi neutralizada, aqui eu preciso apenas de 2 cloretos na valência principal para atender a valência do cobalto. Bom, gente, com isso, eu deixo aí as referências, o livro do Peter Adkins e o livro do J.D. Lee, mas não se limitem só a isso, tem a aula em PDF, na aula em PDF, eu vou tratar da nomenclatura dos compostos de coordenação, certo? Um pouco das teorias, e o fascículo é bem completo, nesse sentido, vocês podem estudar com grande facilidade. Então, desejo bons estudos a todos e até a próxima aula.